Grupo é neles em, é Grupo é neles em, deixa eu ver quem é, olha lá meu irmão, é Grupo é neles em, como é que corre? Música O fecharia hoje começa aqui ó, varinha, uma só, água, trilha de abrir e fechar, e minha mochila, os suprimentos, e tudo que eu preciso pra poder passar metade de um dia pescando, bom que bom que hoje vai ser troca, hein? Eu sou Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca, acabei de chegar aqui em um dos maiores cartões postais de Niterói, né? O MEC, Museu de Arte Contemporânea, agora vamos pegar nossa reta, nossa trajetória aqui, pra poder chegar ao pesqueiro, hein? Aí rapaziada, a gente tem que andar com tralhas leves, pouca coisa, por isso aqui ó, aqui daria até pra mim passar lá pela ponte de boa viagem, mas é muito distante, o acesso lá às vezes tá bem ruim, olha porque o calçado tem que ser bom, se não, o sujeito vai parar lá embaixo, chega em um minuto, mas a trilha aqui é boa, não é uma trilha ruim, essa aqui é a praia de boa viagem, região oceânica de Niterói, pesqueiro bom pra quem quer descer de caiaque, fácil, pesqueiro bom também pra quem ainda não tem caiaque e vai pescar a pé, o ônibus para ali, então, tudo, tudo fácil, tudo tranquilo, pra poder chegar até aqui, hein? Galera, o ponto que a gente vai pescar é aqui, então tem que ter um pouco de cuidado, ó, mas tem a marcação certinha, né? onde a gente bota pedra, é botar o material primeiro, botar a estralha ali e devagar pra não se machucar. Pense no sé se machucar. Pense no sé siuno no sé, e o da outra coisa, é um idioma e alderinha. Cunha apócuado. tem que estar usando as duas mãos show, chegamos, chegamos, é vão que vão que vão, que vão, que vão, que vão, que vão que vão, que vão, que vão, que vão que vão, que vão, que vão, que vão, que vão É rapaziada, tive que apelar, já perdi um monte de isca, detesto perder isca, aí ó, agora o couro vai comer em cima desse mexilhão e desse resto de peixe aqui que eu não sei nem o que que é, hein. A carapeba que eu falei pra vocês aí, ó, logo na hora que ela tava filmando, é a primeira vítima pro frito já chegou, hein, linda carapeba, vão que vão, hein, Vão que vão, hein, começando os trabalhos. Grupo é neles, hein, é grupo é neles, hein, deixa eu ver quem é, alaama, irmão. É grupo é neles, ó, como é que corre, beixe bom, hein. Já tá, já tá. Eita, nois. Eita, meu parceiro aí, aí. Olha o trapé do Díner. Charazinho, Linho. É, mas, ó, isca artificial, ó. É só jogar no caminho dele, falei pra tu, olha lá. Aí, rapaziada. É, grupo é giga, fazendo só a vítima hoje, hein. Aí, tive que voltar pra isca artificial, que na escamota eu não tenho mais sorte, não, hein. Grupo, não perdoe, irmão, não perdoa, grupo, hein. Olha lá, olha lá também, olha lá. Que isso, mais um. Vamos, filma, filma, vamos lá. Que isso, hein. Aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada, olha o amigo aí. Que isso, chefe? De uma vez só. Aí, caraca. Show de bola, pescador, show de bola, hein. Aqui é ao vivo, rapaz. Tá mole, não dá mole nada. E aí, pescador. Ah, bem, fizemos isso lá no Bananal, cara. Pô, muito bom, né, cara? Pô, da época, isso aí tem que ter uns 20 anos. Eita, caraca. Chegando, tava pescando lá, maluco, de madrugada, batendo pra cá. Chegamos de tardinha, batendo pra caraca. Você não sabe quem apareceu lá. Quem? A polícia. É, a florestal. Ah, é, cara? Bananal é área de reserva. É, aí ele falou, ó, não pode não, ele fala, mas vamos deixar vocês pescarem, problema que vocês é da paz. Falou assim mesmo, maluco. Aí começamos a começar, né? Aí, os caras falaram que de noite os caras vai até armado lá pra roubar a casa de broméria. Aham. Aí eles não podem deixar nem pescar e nem levar essas plantas. Hoje tá proibido de pescar lá, não pode mais não. Não, pode não, pô. Bananal dá um caô danado, cara. Ah, mas eu acho que pode ir fazer trilha. Ah, caminhada pode, velho, relax. Isso aí. Trilha pode, aquele negócio é que sobe na pedra, deixa em cima. Rapel, ó. Isso, é. O cara já rendeu. Ah, só se você tá andando aí, entendeu? Mas assim, se ele for uma coisa, você vai ter uma parada. Deu pra passar o tempo. Porra, nem cachorro come, meu irmão. Porra, nem cachorro come, meu irmão. Tem vida mais cara, mas não presta não, hein, camarada. É. Tá vindo a danada praia, maluco, aí. Ser pobre tem suas vantagens, galera. Só faça a fome se quiser. Só faça a fome se quiser. A natureza tá aí, ó. A natureza dá de tudo, né? É só pescar e plantar. Alô. Muito bom. Alô. E aí, ó. E aí, ó. E aí. Obrigado por assistir.